Cleodis, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu esperar o pessoal entrar aí, ó. Compartilha esse link pra todo mundo que você conhece. Manda pra todo mundo entrar aí e participar junto com a gente, hein? Vai ser top e hoje eu vou te ajudar a conseguir seu primeiro enxame de abelha sem ferrão. Vou te dar dicas que podem te ajudar, beleza? Geisa Oliveira, seja bem-vinda lá do Rio de Janeiro. O Tiago tá com a gente, o Divino, o Cleodis, que bacana, hein? Muito obrigado pela presença de todo mundo. Sejam todos bem-vindos aí. E essa live vai te ajudar a conseguir seu primeiro enxame, eu tenho certeza disso. R.A. Construções, bacana demais. Igor Moreira, meu xará. Tamo junto. Lucas, seja bem-vindo. Lino Ramon, seja bem-vindo. Pessoal, peço um favor pra vocês. Você que não deixou o like, deixa o like e manda pra mais pessoas. Compartilha pra todo mundo que você conhece. Por quê? Quando você compartilha pra mais pessoas, aí elas vão aprender mais sobre o universo das abelhas sem ferrão. Bacana? Elisé, boa noite. Agricultura, boa noite. Rosa do deserto e vida, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live, tá, pessoal? Vai ser uma live muito boa, viu? Vamos lá, Marcelo. Vamos aprender sim. O Lucas tá aí também. O Jean, opa, que bacana. Darim, Alexandre, Bruno. Que coisa boa, hein? É muita gente. Samuel, Alexandre, Renan. Eita maravilha, hein? Show de bola. Pessoal, quero perguntar a vocês aí, de onde vocês estão me assistindo? De onde vocês estão me assistindo? Manda aí pra mim pra eu saber. Deixa eu mandar um abraço pra vocês aí, ó. Essa live vai ficar gravada sim, tá? Brasília, Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, Bahia, Bahia, São Paulo, Rondônia, Goiânia, João Molevade, Minas Gerais, Rio Grande. Nossa Senhora, tá passando muito rápido. São Paulo, que bacana. Norte de Minas, Rio de Janeiro, Araçá, Sul de Minas, Alagoas, Pernambuco, Goiás. Ô, coisa boa, hein? São Paulo, Paraná. É muita gente. Santa Catarina também. Mato Grosso do Sul, Espírito Santo. Que coisa boa, é muita gente, hein? São Vicente, Santa Catarina, outro irmão. Paraíba também tá presente. Mato Grosso do Sul, coisa boa demais. E agora eu quero fazer uma pergunta. Quem de vocês aí tá inscrito pra Semana da Meliponicultura Empresarial? Quem aí tá inscrito nesse evento? Já temos quase... Já temos 5 mil pessoas inscritas. Ó, deixa eu ver. Deixa eu ver quem quer aprender mais sobre o Universo das Abelhas, ó. É muita gente, hein? Olha lá que legal, gente. É muita gente, hein? Vocês estão demais. Muito obrigado a todos que estão no grupo exclusivo. Lá vocês vão receber conteúdos importantes, bacana. Vai começar na próxima semana, sem ser nessa. Na próxima vai começar o nosso evento, hein? Muita gente lá no grupo com a gente. Parabéns. Vocês já deram o primeiro passo pra conseguir seu primeiro enxame de abelhas sem ferrão. Até o Bruno tá lá. Ô, coisa boa, hein? Todo mundo que tá lá, parabéns. Vocês deram o primeiro passo. O passo certo vocês já deram. Agora eu vou esquentar vocês. Essa live é uma live esquenta. Por quê? Essa live eu vou te ajudar como... Como você faz. Como você inicia. Eu vou te dar o caminho das pedras pra você iniciar. Pra na Semana da Meliponicultura você aprender a capturar a sua primeira abelha e ainda fazer vários produtos pra você vender. Bacana? Show de bola? Vamos lá então. O primeiro passo... Pera aí. Antes de eu começar quem aí que tá me assistindo não tem nenhuma abelha sem ferrão? Quem de vocês que tá me assistindo e não tem abelha sem ferrão? Comenta aí. Deixa muito comentário. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. pra eu ver. O Jean não tem. O Arthur não tem. A Bel não tem. Pegadinhas não tem. O Tiago não tem. A Cláudia não tem. Nossa Senhora. Tá passando rápido. Nem deu pra falar o nome de todo mundo. Mas olha. A quantidade de pessoas que ainda não tem abelha sem ferrão. Então muitas pessoas tem dificuldade a me iniciar. Eu entendo isso porque eu comecei também errado. Comecei retirando abelhas do muro. Coisas que eu não podia fazer. E é isso que eu vou ensinar pra vocês também. Bacana? Todo mundo que não tem fica tranquilo que eu vou te ajudar. E pode ter certeza que eu vou fazer você conseguir pegar o Jean. Certo? Bacana? Então vamos lá então. Preste atenção em tudo que eu vou falar agora. E anote porque você pode até esquecer. Mas isso é muito importante. Quem aí? Eu vou continuar com as perguntas pra eu entrar no meu assunto de cabeça e vocês já entenderem, tá? Quem de vocês que tá me vendo também e mora em cidade grande? Você que tá me vendo e mora em cidade. Mora em cidade grande. Quem aí? Quem aí? Quem aí, ó? Cadê? Maurício? Tiago? Vamos ver se tem muitas pessoas que moram em cidade grande. Eu quero bater primeiro nas pessoas que moram em cidade grande. Vamos lá. O Jaime, o Marcos. Epa! É muita gente, hein? Que bacana, hein? Muitas pessoas moram em cidade grande. Perfeito. Então vamos lá então pras pessoas que moram na cidade grande. Onde vocês acham que vocês vão encontrar abelhas sem ferrão? Eu moro na cidade. Onde eu posso encontrar? Quero ver quem tá aí afiado. Quem já tá esperto. Vamos ver. Onde vocês acham que vocês podem encontrar abelhas sem ferrão na cidade? Eu vou te contar um segredo que eu não conto pra ninguém. Vamos lá. Vamos ver, ó. Muro. Boa. Muro. Cemitério. Boa. Vamos lá. Praça. Beleza. Muro de casa. Show. É isso mesmo. Pessoal, tá até achando estranho quando eu falei de cemitério. É isso mesmo. As pessoas que moram em cemitérios... As pessoas que moram em cemitérios... Me desculpa, pessoal. Ninguém mora em cemitério, né? Só os mortos. Errei. Vamos lá. As pessoas que moram em cidade grande vão encontrar muitas abelhas sem ferrão em cemitérios. É isso mesmo. As pessoas que moram em cidade grande encontram muitas abelhas sem ferrão dentro do cemitério. Inclusive, na semana da meliponicultura eu vou explicar por que acontece isso. Mas vou dar um... Vou explicar um pouquinho aqui pra vocês também. E eu vou explicar lá na semana eu explico como você faz pra você resgatar como você faz tudo isso pras pessoas não terem medo, tá? Vamos lá. Pras pessoas que moram em uma cidade grande tem cemitérios próximos de casa é uma excelente fonte pra você capturar. As abelhas entram dentro dos túmulos porque elas não encontram na natureza espaços pra elas entrarem. Pra quem não sabe nada de abelha de abelha as abelhas soltam o enxame na natureza e vão à procura de buracos. Se ela não encontrar elas entram dentro de cemitérios, tá? Dentro de cemitérios eu já encontrei várias ainda não fiz nenhum resgate porque ainda não tive autorização. Mas todo mundo, ó preste atenção não precisa ter medo de resgatar porque as abelhas são muito higiênicas elas sabem separar elas fazem uma proteção de cera capaz de isolar tudo em contato com todas as coisas, entendeu? Aí a Joyce falou aí, ó é verdade havia várias em cemitérios sim, a gente encontra com maior facilidade por causa dos túmulos, tá? Mas fiquem tranquilos se você tem um muro em casa que tá abandonado você pode estar colocando a isca pet que você vai conseguir capturar. Pra quem é total iniciante não sabe o que é uma isca pet uma isca pet nada mais é um deixa eu explicar melhor ela imita um oco de madeira ela imita um oco de madeira então as abelhas confundem a garrafa pet com o oco de madeira e elas entram ali dentro e fazem a sua moradia é assim que a gente faz pra capturar as espécies de abelhas sem ferrão bacana? então todo mundo fica tranquilo que eu vou te ajudar show? o primeiro passo pra você iniciar corretamente e conseguir capturar a sua primeira abelha sem ferrão é o seguinte você necessita de prestar muita atenção nisso ó se você encontrar alguma abelha não retire as abelhas do lugar que ela está não retira quando você retira uma abelha do lugar que ela está você pode matar esse enxame ou você pode colocar ele numa caixa errada ou você pode atrapalhar a enxameação de se enxame você pode matar a rainha você pode amassar o disco você pode atrair formigas tem vários fatores que podem acontecer então tem que prestar muita atenção nisso se você encontrar uma espécie de abelha sem ferrão pode comemorar por que Igor? eu posso comemorar quando a gente encontra uma abelha sem ferrão a gente sabe que naquela região pode ter várias abelhas sem ferrão então se tem uma abelha sem ferrão se você encontrou uma abelha sem ferrão deixa ela lá preserva ela e você vai fazer o atrativo o atrativo é o que chama as abelhas pra dentro da garrafa ok? então você que é iniciante presta atenção você vai ter que fazer um atrativo Igor eu não sei fazer o atrativo o que eu tenho que fazer? o atrativo pessoal pra quem não sabe participa da semana da meliponicultura empresarial que eu vou ensinar vocês como fazer isso, tá? fica tranquilo você não vai gastar nada é de graça por que? porque o atrativo tem como a gente fazer atrativo caseiro pra gente começar a nossa criação bacana? show de bola e outra coisa importante antes que eu me esqueça você que tá me vendo e não tá inscrito na semana da meliponicultura empresarial não deixa de se inscrever eu vou mandar o link aí pra você se inscrever na semana, tá? porque vai ser muito importante aperta esse link que está aí de azul subindo na live e você se inscreve porque lá eu tô mandando todo dia conteúdo extra tá bom? continuando aqui pessoal enquanto isso vai se inscrevendo aí vai se inscrevendo beleza? o pessoal pergunta muito Igor se eu quiser iniciar e comprar um enxame com pinça vale a pena? é bom arriscar ou não? uma coisa importante não não compre enxame de abelha sem ferrão sabe por que? eu sei disso por experiência própria em todo lugar em todo lugar do Brasil tem abelha sem ferrão tem abelha sem ferrão se você tá disposto a criar abelha sem ferrão vamos pra luta e vamos pegar abelha sem ferrão não vamos comprar não tá bom? porque quando você compra um enxame você vai se você compra é porque você não sabe nem capturar ainda então quando você compra você não vai saber cuidar então é importante a gente aprender primeiro os primeiros passos que nada mais é fazer um atrativo fazer uma isca armar aprender a fazer uma transferência depois que você faz uma transferência eu aposto que você já sabe como cuidar do seu enxame porque a transferência é onde as pessoas erram na semana eu vou ensinar como você tem que fazer também uma transferência bacana show de bola resgatar a beira é uma solução? não se você é iniciante não bacana agora a perguntinha que não quer calar quem de vocês que tá me vendo quer produzir mel dentro de casa quero ver quero ver respondem aí que eu vou tomar uma água ó tô num litro grande aqui pessoal ó querem uma água aí? vamos lá aí ó olha que tanto de gente que tem vontade de produzir mel dentro de casa olha só pessoal uma coisa eu falo pra vocês o mel das abelhas sem ferrão é a coisa mais gostosa do mundo depois que você conseguir seu primeiro enxame e conseguir ter mel dentro de casa você vai você vai ficar doido porque é bom demais mel das abelhas sem ferrão é top e eu quero que você consegue bacana show de bola vamos lá outra perguntinha eu gosto de perguntas porque vocês interagem comigo eu interajo com vocês e não fico que tem chato vamos lá quem de vocês aí tem vontade de ter renda extra olha lá renda extra com as abelhas sem ferrão quem de vocês tem vontade de ter renda extra com as abelhas sem ferrão olha lá tem um tanto de caixa produzir eu quero ver quem tá aí quer ter ó olha só que quantidade de pessoas que bacana é muito legal hein muitas pessoas querem ter renda extra olha que show pra você que quer ter renda extra clica nesse link aí ó que eu vou enviar aqui ó e se inscreva na semana porque nela eu vou ensinar você a produzir o produto que mais vende das abelhas sem ferrão e eu quero ver vocês chutarem aí qual produto vocês acham que é o que mais dá renda na meliponicultura qual vocês acham qual o produto que mais vende das abelhas sem ferrão ó Samuel falou que é o atrativo deixa eu ver próprios 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 atrativo mel mel próprios próprios vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ó vamos lá vamos lá próprios 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 mel mel próprios 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 bacana vamos lá agora eu vou responder pessoal a resposta certa pra quem falou própolis e atrativo acertou por que própolis e atrativo porque o próprio a gente consegue fazer atrativo e mel e na verdade a gente consegue fazer do próprio atrativo e própolis para consumo então do próprio dá pra sair duas coisas e essas duas coisas são as que mais vende a primeira é o atrativo o atrativo nada mais é o cheiro que atrai as abelhas sem ferrão pra nossa escapete beleza então ó atrativo é o primeiro lugar o que mais vende é o que mais dá renda todo mundo que inicia procura um atrativo pra comprar beleza então todo mundo que compra o atrativo todo mundo que inicia vai comprar o atrativo porque todo mundo que quer começar precisa do atrativo pra capturar as espécies de abelhas sem ferrão na semana da meliponicultura eu tô tocando muito nesse assunto porque vai ser muito top e é o seguinte na semana eu vou ensinar vocês a fazer muito atrativo pra vender muito mas é muito mesmo tá com 10 caixas de abelha você consegue ter renda de 1500 reais mensais eu provo isso pra vocês na matemática é muito simples de fazer tá e isso na semana eu vou provar hoje não hoje eu só tô falando hein vamos lá vamos lá vamos continuar é o mel pessoal ele não dá tanta renda assim porque o mel é o seguinte as abelhas demoram muito tempo pra produzir o mel e além delas produzirem tem uma coisa que atrapalha a gente vender o mel o mel das abelhas sem ferrão ele pode fermentar isso mesmo ele fermenta se ele ficar sem refrigeração ok então o mel das abelhas sem ferrão se ele não for refrigerado ele fermenta e estraga bacana então preste atenção pra vocês verem ó quando a gente produz o mel das abelhas sem ferrão a gente precisa fazer o processo da maturação esse processo da maturação é deixar o mel em conservar durante seis meses tá então ele vai ter depois que você colher você vai colocar ele pra maturar esse processo da maturação pessoal é meio complicado pra eu te explicar aqui tá beleza mas eu vou te explicar daqui a pouquinho calma aí é e no grupo lá da semana eu vou mandar também um pdf sobre isso ok pessoal beleza vamos lá então ó o processo da maturação é pra você vender o mel sem precisar refrigerar mas quando a gente matura o mel das abelhas sem ferrão ele perde um pouco da sua essência ele não é o mesmo sabor ok é por causa disso que eu tô fazendo esse evento pra te ajudar a conseguir produzir seu mel dentro de casa ok assim você não vai precisar comprar mel maturado das pessoas pra você consumir você mesmo vai consumir o seu mel bacana pessoal todo mundo que tá perguntando calma que eu vou responder mais pro final da live tá bacana show de bola fica tranquilo eu já vi até um cara me xingando aí falando que eu não respondo ninguém é porque eu tô dando uma aula aqui depois dessa aula eu respondo vocês bacana show beleza sobre captura de abelhas sem ferrão vamos voltar as capturas das abelhas sem ferrão todo mundo tenta capturar abelhas sem ferrão e não consegue quando vocês vão armar isca respondem pra mim com todas as palavras beleza vamos lá ó vocês aí quando vocês armam isca pet quantas isca pet vocês armam quantas isca pet vocês armam quantas isca pet vocês armam comenta aí pra eu saber quantas isca pet você arma deixa eu ver quantas pessoas vão responder ó vamos lá a média por enquanto tá sendo de 5 a média é 5 por enquanto vamos lá 8 15 20 30 20 50 ó o pessoal tá armando muita isca que bacana deixa eu ver aqui ó eu tô vendo aqui pessoal ó ué tem um amigo aqui que armou 500 pessoal que coisa boa hein vamos lá vamos lá nunca armei 50 show parabéns é assim mesmo pessoal agora uma coisa importante pra vocês que querem ter sucesso nas capturas de abelhas sem ferrão arma no mínimo 10 garrafas pet Igor por que que eu tenho que armar 10 garrafas pet pela seguinte forma as pessoas armam 1 2 3 4 5 e armam muito próximo umas da outra quando elas vão olhar não pegou nenhuma o segredo é o seguinte arma uma aqui arma uma 100 metros longe arma outra 20 metros longe arma 10 por que na hora que você for olhar talvez uma região pode ser diferente da outra é pode ter uma florada nessa região que não tenha essa e acaba capturando as iscas que tem nessa região então por causa disso que é importante armar 10 iscas em locais diferentes se você arma próximo uma da outra vai demorar muito tempo pra pegar se você acertar o local aí parabéns aí parabéns agora se você não acertar beleza show e antes de eu continuar deixa o like você que não é inscrito nesse canal se inscreva aí ajuda a gente a bater 70 mil inscritos tamo quase 70 mil inscritos 70 quase então deixa aí o seu like ô meu amigo segueira vlogs obrigado por ser nosso membro cara Deus te abençoe então deixa aí ó ó deixa o like aí se inscreva aí embaixo aí ó no botão vermelho se inscreva porque se você não perder nada bacana então ó todo mundo quer comprar atrativo né eu não vou vender atrativo eu vou ensinar você a fazer atrativo na semana da meliponicultura empresarial então eu quero que você aprenda na semana a fazer seu próprio atrativo e parar de comprar atrativo das pessoas bacana eu quero que você vinda pra elas não compre mais show então vai se inscrevendo aí pra você receber todas as informações e além disso é participa da semana bacana agora pessoal eu já falei muito as pessoas entenderam como iniciar eu vou responder algumas dúvidas pra vocês é entenderem um pouco sobre as dúvidas que é normal entre as pessoas tá bacana show e peraí deixa eu olhar se a gente já bateu 70 mil inscritos né deixa eu ver que tava faltando menos de 50 pessoas peraí pessoal olha aqui pessoal ajuda nós aí ó olha aí 69 olha aí ajuda nós aí tá quase no 100 70 falta pouco vamos lá deixa eu voltar aqui pra gente continuar a nossa live vamos lá é o seguinte vou começar a responder as dúvidas tá podem mandar tranquilo eu vou tentar responder todo mundo eu sei que é muita dúvida mas vamos lá ó vai ser este horário e todas as aulas o Diego perguntou sobre a semana a semana é o seguinte vão ser 4 aulas gravadas vão ser 4 aulas gravadas que eu vou fazer na prática que não tem como eu mostrar ao vivo vai ser 4 aulas que vai ser liberada às 10 horas essas 4 aulas vão ser liberadas às 10 horas tá bacana 10 horas essas 4 horas ó na verdade cada dia vai liberar uma aula então vai liberar 10 horas ok e você pode assistir durante 7 dias então fica tranquilo beleza outra coisa vai ser uma aula liberada e vai ter uma live outra aula liberada outra live outra lá as lives vão ser às 19 horas bacana já as aulas gravadas vão ser liberadas às 10 beleza show vamos lá vai ser 10 horas da manhã as aulas gravadas vão ser liberadas às 10 horas da manhã e as lives vão ser às 19 beleza se vocês estiverem trabalhando pode ficar tranquilo que tem como vocês assistirem tá porque eu vou deixar lá pra vocês assistirem durante 7 dias vamos lá atrativo com própolis de farmácia funciona funciona e isso eu vou ensinar na semana da meliponicultura empresarial como fazer as medidas corretas bacana pera aí deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Thiago muito obrigado pela sua doação Deus te abençoe cara o atrativo meu ficou com muito cheiro de própolis opa então você fez certinho quanto mais forte melhor porque você vai atrair as abelhas de longe elas vão falar nó que cheiro bom e vão entrar dentro da sua isca bacana pera aí tem como fazer atrativo de tubuna pra pegar já tá aí tem atrativo das abelhas sem ferrão uma pode pegar outra depende da abelha que tem na sua região se tiver uma abelha muito boa na sua região tipo uma florada muito boa aí sim vai pegar Maurício tiba obrigado cara Deus te abençoe tamo junto hein muito obrigado vamos lá vamos lá vamos continuar aqui qual faço primeiro transferência de caixa ou a divisão então se você pretende dividir você não pode transferir se você pretende transferir você não pode dividir eu te aconselho primeiro a fazer a transferência esperar dois meses e depois dividir tá bom porque se você transferir e dividir ao mesmo tempo você vai morrer as duas abelhas porque quando a gente divide a gente quebra a estrutura da abelha então ela fica fraca porque ela sofre por aquele manejo que a gente fez bacana então isso é muito importante Igor que tipo de abelha posso capturar nas matas fechadas geralmente nas matas fechadas são as abelhas de grande porte por quê porque as matas fechadas esfriam mais além disso escurecem mais rápido então as abelhas meliponas como mandaçaia urusutil essas abelhas todas grandes você consegue capturar abelhas menores que tem uma população grande você também consegue pegar bacana então ó tipo a tubuna a mandaguari mata fechada ela consegue sobreviver porque é uma abelha que tem mais de cinquenta mil operárias em um enxame apenas ok como capturar a marmelada a marmelada é uma abelha muito legal porque ela gosta muito de tocos de cerca e elas gostam muito de sol quente então pra você pegar ela ela é totalmente diferente das outras abelhas as outras abelhas você consegue só capturar se for em lugares frescos sombra árvores grossas já a marmelada se você armar em um toco que tenha uma marmelada você consegue pegar tem que armar próximo dela tem que armar do lado se você armar do lado no sol quente você pega o que fazer com a vespa que faz a rodinha o caixa das abelhas tubuna não entendi sua pergunta meu amigo tem como repetir tipo de madeira tipo de madeira que é melhor pra caixa de abelha show tipo madeiras pessoal você pode usar qualquer uma bacana só não pode ter tratamento químico porque se tiver tratamento químico o seu enxame morre beleza então preste atenção nisso tiver tratamento químico eu não posso usar outra coisa a espessura das caixas se você mora no Rio Grande do Sul lugar que faz muito frio no inverno você precisa de uma madeira que tenha uma espessura de pelo menos pessoal aqui ó pelo menos 4 centímetros pra conseguir manter a temperatura do enxame porque se você colocar você mora no Rio Grande do Sul coloca uma abelha dentro de uma caixa e a madeira é fininha isso vai acabar matando o seu enxame porque o frio vai passar e vai matar elas ok ó o pessoal tá perguntando sobre época de pegar abelha sem ferrão bacana vamos lá ó pra você conseguir capturar abelha sem ferrão você precisa armar sua isca na primavera e no verão porque na primavera e no verão é o maior índice de florada então as abelhas elas enchem a caixa toda e elas saem pro processo de enxameação aí a gente consegue pegar eu não sei te falar os meses que são a primavera e o verão porque tem regiões que fazem frio mais cedo tem regiões que fazem frio mais tarde tá bom vamos lá peraí pessoal tá passando rápido as perguntas vocês me desculpem se eu não consegui responder todo mundo mas vocês vão mandando aí eu vou tá olhando é possível pegar as abelhas em uma região mais urbana não uma grande capital sim é possível qualquer lugar é possível pegar abelhas sem ferrão armando as riscas nos lugares estratégicos que é isso que eu vou ensinar na semana você consegue capturar porque se você armar nos lugares certinho as abelhas vão entrar na sua risca o problema não é a isca pet na verdade o problema nem é o atrativo tá pessoal porque existe tem como a gente pegar abelhas até sem atrativo se você fizer uma isca boa e armar no local bom você consegue capturar eu tenho certeza disso peraí peraí ó vamos lá oi Igor boa noite quando eu iniciei na meliponicultura eu comecei com muitos erros mas graças a você hoje eu sou um meliponicultor de sucesso graças a você e seu curso muito obrigado meu amigo divino Deus abençoe cara obrigado por comentar e pro pessoal ver que é de verdade que tem como capturar abelhas tá bom Igor aqui na minha região em Itaionópolis Piauí eu acho que é isso mesmo as abelhas que tem mais são mandorim jatai e abelha branca eu fiz um atrativo de mandorim e as abelhas brancas armei umas 20 e não peguei nenhuma ainda vamos lá talvez você armou na época errada ou talvez você fez uma isca errada bacana ou talvez você armou em uma árvore errada tem vários fatores pra gente determinar o que pode ter acontecido tá bom então isso não tem como eu definir eu só sei que você tem que armar na época certa que é na primavera e no verão arma em árvores grossas bambu bananeira vamos lá é eucalipto eu não gosto muito não se só região tiver eucalipto não arma não que eu não gosto muito não é mais matas isso tudo vai fazer você capturar o amigo aqui tá perguntando como capturar manduri todas as abelhas são idênticas são poucas que varia a captura manduri é normal você tem que armar uma isca grande um atrativo bom num local bom você vai conseguir dicas pra pegar abelha mirim bacana abelha mirim é uma abelha muito pequena tá e ela não vai em grande distância pra enxaminhar então o primeiro fator que você tem que pensar o seguinte se a abelha mirim ela não vai em um lugar muito longe então eu tenho que armar próximo a ela então a abelha mirim pra você pegar é muito mais fácil você colocar ela perto arma a sua isca perto de um enxame que tenha se você não sabe onde tem um enxame chuta aí nas matas vai colocando pra você ver onde pode pegar mirim bacana faz uma isca boa de dois litros pra baixo porque é uma espécie de abelha que ela é muito pequena ela não precisa de um espaço muito grande tá bom se eu armar uma isca perto de um enxame no muro de jataí eu consigo capturar sou do Ceará boa pergunta tem muitas pessoas que encontram abelha sem ferrão e não pegam porque armam do lado você nunca pode armar do lado são poucas abelhas que pegam se armar do lado as únicas abelhas que pegam se você armar do lado é abelha mirim iraí e marmelada são essas três abelhas o resto das abelhas você tem que armar longe distância de 10 a 15 metros pra você conseguir pegar bacana show ô Thiago obrigado mais uma vez cara Deus te abençoe viu deixa eu ler sua pergunta posso usar capim cidreira de chassê ou ele seco ô bacana vamos lá geralmente o sachê deve ser a folha inteira é melhor você usar ele inteira o seco não tem o mesmo cheiro tá então usa ele cole lá do pé e usa é assim que é melhor porque o cheiro que sai aquela cor que sai das folhas ajuda a gente a pegar porque é ali que sai o cheiro bacana como capturar abelha borá que distância de enxame risca de quantos litros sombra beleza Wesley vamos lá borá elas gostam mais de lugares altos então onde é que sua mão alcançar você arma a isca pet a isca pet ela tem que ser pelo menos de 5 litros pra cima porque é uma abelha que ela não gosta de espaços pequenos você tem que armar uma isca muito grande pra você conseguir capturar e a borá tem um defeito muito ruim ela tem dois defeitos na verdade não só um são dois primeiro pra você pegar ela você precisa do mesmo atrativo do mesmo atrativo dela você tem que ter o atrativo dela se você não tiver você não pega bacana tem que ter o atrativo dela com a arueira salsa você consegue pegar eu descobri isso porque eu testei eu peguei as folhas da arueira salsa coloquei dentro do álcool deixei curtir armei a isca e peguei um enxame de abelha borá bacana o outro defeito da abelha borá é na transferência quando a gente vai fazer a transferência da abelha borá tirar ela de dentro da garrafa e passar ela pra caixa ela atrai muito forídeo e os forídeos acabam matando o enxame tá bom forídeos pra quem não sabe o que que é é uma praga das abelhas sem ferrão esse forídeo pra gente combater existe milhares de vídeos na internet mas o melhor combate pra você bater de frente com os forídeos é você limpar a caixa assoprar a caixa limpar a caixa assoprar a caixa se preciso tampa a caixa deixa a caixa fechada alimenta de noite é assim é esse processo tá então fica tranquilo que esse processo é pras pessoas mais avançadas eu sei que tem muita gente que tá na live é iniciante e ainda não conhece essas pragas mas vão conhecer fica tranquilo mas eu vou te ajudar a combater bacana vamos lá o meu amigo tá perguntando aqui o Alan o que fazer com as vespas que fica rodeando a caixa de abelha tubuna bacana show quando as vespas ficam rodeando é sinal que elas querem roubar alguma coisa elas querem saquear a sua caixa elas querem tirar pode ser ser alguma coisa ela quer tirar pra gente combater as vespas é difícil porque a gente não sabe o momento exato que ela vai ir como elas estão atacando o enxame de tubuna fica tranquilo porque a tubuna é uma abelha muito defensiva elas sabem combater os seus inimigos o único inimigo que eu já vi matando tubuna é o furidio o furidio ataque é qualquer caixa de abelha de menos a iraí agora o resto ele ataca mesmo mas a tubuna por ser muito defensiva ela não deixa a vespas e a vespas é maior que ela então ela não consegue entrar beleza? deixa eu tomar uma água aqui vai uma água aí pessoal o estachê hein estão gostando da live comenta aí estão gostando da live 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 vocês estão gostando deixa eu ver se tem não quero ver se o pessoal tá gostando da live ó que bacana é muita gente que chão muito obrigado pelo carinho já deixa o like se inscreva você que não é inscrito vamos ver se a gente bateu 70 mil gente tô doido pra bater os 70 mil deixa eu ver se eu bateu os 70 mil ajuda nós aí pessoal bateu os 70 mil e compartilha com seu amante com seu irmão ainda não bateu tá quase tá quase tá quase olha aqui pessoal olha aí ó tá quase ó tá quase tá quase vamos lá deixa eu ver aqui vamos lá 69,900 hein tava 950 antes de começar a live tomara que quando acaba a live já tem um 70 vamos lá peraí pessoal tem muita pergunta não me xinguem tá não briguem comigo eu tô tentando dar meu melhor aqui responder todo mundo mas fica calmo eu vou conseguir beleza show participa da semana que todo dia eu tô abrindo um grupo pra tirar as dúvidas caso eu não tire sua dúvida aqui no grupo do whatsapp eu tô tirando bacana vamos lá ah pessoal antes que eu me esqueça também eu queria agradecer de coração a todos que se inscreveram no meu canal hoje a gente tá quase batendo 70 mil inscritos eu tô feliz porque é um marco histórico é não tem um canal de abelha sem ferrão que tenha 70 mil inscritos e pra gente é uma vitória porque quando eu comecei eu não sabia nada eu comecei esse canal eu era iniciante eu ensinava as pessoas o que eu nem sabia foi isso que aconteceu eu não sabia nada e ensinava mas pessoal graças a Deus com as minhas dúvidas eu mesmo resolvia os meus problemas e ajudava as pessoas e eu sinto muito eu me sinto feliz por ajudar milhares de pessoas eu já tenho mais de 150 alunos no meu treinamento fechado eu tenho 70 mil inscritos eu tenho um instagram cheio de pessoas querendo aprender sobre o universo das abelhas sem ferrão e isso é o mais bacana aprender sobre o universo das abelhas sem ferrão uma coisa eu garanto pra vocês você que tá me vendo e tá iniciando depois que você começar meu irmão você não vai parar mais tá você vai se apaixonar você vai se apaixonar eu tenho certeza disso tá bom esse domingo vai ser abençoado porque a gente vai bater 70 mil inscritos vocês vão aprender a mexer com abelha sem ferrão então vai ser top bacana show vamos lá peraí peraí agora vamos lá que eu vou voltar a responder senão eu vou começar a chorar eu tô emocionado eu tô emocionado pessoal mas é porque Deus é demais Deus faz as coisas escreve certo em linhas tortas não é verdade é por causa disso que todos os vídeos eu sempre falo de Deus porque sim Deus na nossa vida o que que a gente seria né não é verdade tem que colocar Deus em primeiro lugar tem que colocar fé também nunca é sorte sempre é fé eu não falo que o meu canal é sorte de ter 70 mil inscritos não é cada oração é Deus é as pessoas ajudando é quando eu criei esse canal eu disse pra mim mesmo entreguei ele pras mãos de Deus então é por causa disso que esse é um canal abençoado por causa disso que tem quase 70 mil pessoas porque tem Deus na frente guiando o nosso caminho bacana sem Deus a gente não é nada lembre-se disso quando você for armar uma isca pet você olha pra ela aponta pra ela assim ó você vai apontar pra ela assim vai falar assim ó Deus abençoa essa isca pet que vai conseguir capturar pronto ali já pega já tá batizada depois que você falar que aquela isca vai capturar porque Deus tá ali Deus vai abençoar acabou glória a Deus Deus e vai conseguir beleza bacana show desculpa tá pessoal vocês não gostam mas é porque Deus é importante bacana vamos lá Igor como fazer com que meu enxame de bugia desenvolva quando quem tem enxame de abelha sem ferrão quem tem enxame de abelha sem ferrão em casa e ele está ruim você tem um enxame de abelha sem ferrão em casa e ele está ruim fala aí pra mim quem tem um enxame de abelha sem ferrão que tá quase morrendo em casa fala aí pra mim deixa eu ver se eu respondi enquanto isso vamos ver se a gente bateu o setinha não batemos ainda não vai ser depois da like que vai bater aí ó bacana tem muita gente que tá me vendo é iniciante tem abelha e a abelha tá fraca fácil de resolver muito fácil existe vários fatores dentro da caixa que você tem que olhar bacana olha o seguinte primeira coisa quando o enxame tá fraco você tem que ver se ele tem alimentação se o seu enxame não tem alimentação que eu falo é o mel você tem que fornecer pra ele água com açúcar água com açúcar é isso mesmo as pessoas que estão iniciando devem falar Igor você coloca água com açúcar pras suas abelhas sim as abelhas sem ferrão precisa de alimentação tá ainda mais quando chega o inverno as abelhas sem ferrão são mais menindrosas elas são menos resistentes então elas precisam de água com açúcar Igor como que faz a água com açúcar qual é as porcentagens se você usar uma colher de água você vai usar uma colher de açúcar se você usar um copo de água vocês vão usar um copo de açúcar vai ser sempre assim vai ser sempre a mesma medida bacana se você não usar a mesma medida o seu xarope pode fermentar mais rápido bacana outra coisa importante fez a água com açúcar misturou coloca ela no fogo tem que esperar ferver ferveu você espera esfriar aí você vai colocar para a sua caixa de abelha como que coloca Igor fácil demais você vai pegar uma tampinha bem pequenininha deixa eu ver se eu tenho aqui aqui ó deixa eu pegar para vocês verem a tampinha ó aqui ó vocês vão pegar uma tampinha dessa daqui ó de garrafa pet vai colocar dentro da sua caixa de abelha vai colocar uns palitinhos aqui em cima tem que colocar uns gravetinhos igor por que que eu tenho que colocar os gravetinhos porque os gravetinhos pessoal quando as abelhas pisarem aqui para coletar o seu alimento elas não vão afogar porque os palitinhos vai ser um ponto para elas saírem e entrarem então isso daqui é muito importante os palitinhos são muito importante bacana tirou aí você vai colocar alimentação os palitinhos e vai deixar dentro da caixa você tem que observar o seguinte as abelhas tem que consumir esse alimento com aproximadamente um dia se elas não consumirem em um dia você tem que tirar esse alimento e jogar fora porque ele vai começar a fermentar e pode trazer várias doenças para dentro do seu enxame beleza? então se ele fermentar você não pode deixar lá dentro bacana? em um dia não consumir o tiro e joga fora show? essa é a primeira hipótese a segunda hipótese é o seguinte quando você abre a sua caixa tem mel e não tem pólen você precisa fornecer pólen para as suas abelhas o que você vai fornecer? fácil demais você vai fornecer o bumbum de pólen para quem não sabe o que é um bumbum de pólen nada mais é você comprar o pólen desidratado é isso mesmo esse pólen desidratado você compra ele mistura um pouquinho de mel ou água faz umas bolinhas tem que ficar bem pegajoso bem durinho vai mergulhar na cera cera pode ser qualquer cera mas tem que ser de abelha cera de abelha você vai mergulhar a bolinha de pólen lá dentro da cera e ela vai tampar depois que ela venda você coloca dentro do seu enxame ele vai começar a consumir e você vai ver que seu enxame vai fazer isso daqui bomba bacana? Igor aí o meu enxame ele não adianta eu já fiz essas duas coisas ele não desenvolveu pode ser a rainha pode ser outra coisa esse assunto é mais delicado porque é um assunto mais complexo se eu te ensinar a fazer aqui você vai fazer errado então é melhor você apertar esse link aí que eu estou enviando na live aperta esse link se inscreva no nosso evento porque você escrevendo no evento você vai aprender a fazer tudo isso que eu estou te falando o pessoal está perguntando sobre flor para as abelhas sem ferrão bacana um conteúdo muito bom que muita gente me pergunta vamos lá querem ver uma coisa quem de vocês aí sabe algumas flores chutem aí flores para as abelhas sem ferrão que eu vou todas que forem certo eu vou falar aqui meu prato está na live esse daí é professor vamos lá vai mandando aí as flores que vocês acham que são boas que eu estarei respondendo manjericão é boa onze horas é boa oropronobis é boa fruta do sabiá amor agarradinho opa tudo bom vai aí nem precisa pitanga cerola laranja limão jabuticaba olha que bacana precisou nem de eu responder coroa de cristo limão beijinho achar peixe aruera pimenta olha que bacana aí pessoal girassol também dá olha lá se pôr uva top demais dama da noite não essa não essa não é boa erva doce top vamos lá vamos lá jabuticaba já respondi vamos lá flor do maracujá só abelha mamangava que gosta da flor do maracujá a maior polinizadora da flor do maracujá é a abelha mamangava ok melissa o meu prato deu uma boa aí erva doce acerola show de bola cidreira a cidreira produz acho que não acho que a cidreira pessoal ela não produz flor tá a salsinha show de bola salsinha do muito boa vamos lá vamos lá cajueiro goiaba flor do chuchu top maria sem vergonha também é boa ip as abelhas amam ip olha aí pessoal pessoal que está perguntando sobre plantas vocês não precisam perguntar vocês sabem tudo sobre abelha aí vocês sabem mais planta que eu tem planta que eu nem conheço parabéns vocês fizeram a resposta para a pergunta do amigo nem fui eu foi vocês que responderam bacana parabéns a melissa o vida verde falou aí que a melissa top a melissa é muito boa quaresmeira não quaresma as abelhas não gostam mirra top mirra show a soja sim a soja porque as pessoas alugam caixas de abelha para polenizar a soja mas lembrando se ela tiver agrotóxico mata todas as abelhas a flor do mamão mamão elas não vão muito boldo vai eucalipto vai também canela de cheiro também vai trevo vai pessoal se eu for parar para anotar aqui daqui a pouco eu vou pegar essa live e anotar todas as plantas para eu mandar para vocês lá no grupo o morango quando dá flor coentro pessoal geralmente as flores de plantas que são usadas na culinária as abelhas sem ferrão usam muito rosa do deserto não rosa do deserto nenhuma abelha vai até ela nenhum bicho vai até ela nada vai até a rosa do deserto porque é uma planta tóxica tá você vê que nada mexe na rosa do deserto é uma abelha tóxica agora a rosa normal as abelhas vão tá amor agarradinha elas amam nós pessoal chega chega é muita planta nós vamos ficar doidos de tanta planta que tem aqui porque eu não gosto de armar iscapete no eucalipto fácil o eucalipto não é matas nativas tá então eu não gosto porque no eucalipto é como é muito aberto entra muita luz eu não gosto eu não gosto e as abelhas sabem identificar as árvores que tem oco e as árvores que não tem oco e o eucalipto não tem oco nós pessoal chega 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 tá bom de planta nossa senhora é muita planta vamos lá vocês estão bons de vamos lá vocês estão bons de pergunta e resposta vamos ver então se vocês sabem responder vamos lá deixa eu ver perdi ai meu deus vamos lá vamos lá vocês estão gostando da live pessoal quer que para ou continua responde aí quer que para ou continua responde aí pra mim tomar uma água aqui deixa eu ver se eu bati aqui os 70 mil inscritos para a gente fazer uma comemoração peraí tem uma comemoração né deixa eu ver aqui pessoal pessoal atenção 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 adivinha o que que aconteceu 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 Deixa eu mostrar Obrigado, pessoal Pessoal Muito obrigado, viu Deus abençoe Ilumine Guarde, proteja A vida de cada um Eu estou muito feliz Porque é um marco histórico Na meliponicultura Primeiro canal atingi 70 mil inscritos E eu só vou parar Quando Deus falar que não pode mais Eu estou muito feliz Pelo fato de ser 70 mil inscritos E a gente está mais Só falta mais 20 mil passos Para a gente chegar a 100 mil inscritos E trazer a plaquinha A plaquinha Da meliponicultura Que plaquinha é essa? A plaquinha de 100 mil inscritos A meliponicultura Não tem essa plaquinha Mas Eu tenho fé Eu tenho Deus Então eu vou conseguir chegar a esse marco Eu sei que eu vou E O mais legal de tudo isso É que todos vocês que estão me assistindo Faz parte Dessa Família Se não fossem vocês Ah é Pessoal Nem é 20 É 30 mil passos Mas 30 mil Para quem já fez 70 mil passos É fácil E quem tem Deus no coração E fé no caminho Consegue chegar 70 mil criadores de abelhas Nesse canal 70 mil pessoas Querem não aprender mais Sobre o universo das abelhas Sem ferro Eu agradeço de coração A todos os comentários Eu vi que foi muito parabéns Eu só não consegui aqui Mandar um abraço Para todo mundo Porque É muitas pessoas Mas obrigado Deus abençoe Ilumine Muito vocês Olha aqui 70 mil inscritos Esse presente aqui é nosso É da Meliponicultura Obrigado Por tudo Primeiramente Eu sempre falo nos vídeos Bom dia E o canal cresce Primeiramente A Deus E segundo A você que está me vendo A vocês Obrigado 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 Tá pessoal Deus abençoe Todo mundo Viu Obrigado Obrigado Vamos lá Vamos continuar Não pode parar Deus sabe de tudo Vamos lá Batemos os 70 Vamos pra cima Agora aprender mais Vamos pra cima Vamos Vamos lá O Rafael Tá pedindo Meu whatsapp Mas só que No whatsapp Ô mas Obrigado Cara Deus te abençoe Obrigado Pela sua ajuda Vai me ajudar muito Tenho certeza disso Ô Rafael No meu zap Eu não consigo responder Porque tá tendo Muitas mensagens Eu respondo No instagram Quem quiser No meu instagram Se chama Vida das abelhas Lá todo dia Eu respondo dúvida Posso enquete Interage com as pessoas E ensino elas Sobre o universo Das abelhas Sem ferrão Tá Então vai lá Beleza Bacana Obrigado pessoal Por tudo Tô muito feliz Muito emocionado Mesmo Vocês são demais E vamos continuar Mais um pouquinho Ó A live vai dar uma hora Daqui a pouquinho Vai dar uma hora E eu vou estender Mais 10 minutos Tá Então esses 10 minutos Eu vou responder dúvida Um em cima da outra Viu Então vai mandando dúvida Agora Que eu vou começar A responder todo mundo Beleza Como capturar tubuna Primeiro passo Tem que ter na sua região Se não tiver tubuna Na sua região Você não consegue capturar Armonista Bom Um atrativo Bom Arma em matas Mais fechadas Um pouco Você que segue Pegar Vamos lá Liga Eu já tenho 13 enxames Diferentes Graças a Deus E aos seus vídeos Explica muito bom Parabéns Valeu Vitor Tamo junto Deus abençoe Fala sobre a árvore Tóxica Para as abelhas Abelhas A espatódea Para quem não conhece A árvore espatódea Ela produz uma flor Amarela Essa flor As abelhas São atraídas Entram lá dentro Contamina e morre Porque Essa planta Ela é tóxica Tá pessoal Tem algumas regiões Do Brasil Mais uma coisa Eu falo para vocês Não cortem as árvores É melhor você tirar Sua abelha Daquela região Leva para outra Do que você cortar Uma árvore Uma árvore é uma vida Querendo ou não Ela mata as abelhas Mas ela tem o seu papel Na natureza Beleza? Onde armar Isso que é no cemitério Fácil demais Você não vai armar Dentro dos cemitérios Porque não pode Mas você vai armar Em volta Se tem um muro vizinho Se tem uma árvore vizinha Onde não passa Gente para mexer Arma lá Bacana? Por que tem algum mel De abelha sem ferrão Que não cristaliza? Ah, isso depende Da florada Se a florada For de uma flor Que produz Um néctar Mais ralo Aí ele Cristaliza Mais rápido Agora se for uma Que o néctar É mais Mais Como é que chama? Mais denso Você consegue Deixar ele muitos anos Sem ele cristalizar Beleza? Fala sobre o nin As abelhas procuram a flor Aqui em minha cidade Tem muitas Sobre o nin Marcos Eu não conheço muito bem Mas eu vou estudar Sobre ele E eu trago essa informação Lá no meu Instagram Bacana? Lá nos stories Ok? Nativas do tronco Tá aí Meu parceiro Tá aí Desde o início Vamos lá Igor Tem uma Caixa de mirim Caixa de mirim Que a colmeia Foi embora Aí começou a nascer Algumas abelhinhas E agora? Fácil É o seguinte Talvez você deixou Lá dentro O disco de cria Mas a temperatura Que estava dentro Da caixa Era o ideal Para esse disco Nascer Então o que que acontece? Essas abelhinhas Vão nascer E vão morrer Porque ela não tem Rainha para esquentar Ela não tem alimento Ela não tem uma estrutura Infelizmente Elas vão Vai morrer Tem como pegar Abelhas sem atrativo? Tem Mas é muito difícil Porque O atrativo Ele chama as abelhas Para dentro Da sua garrafa Aí você me pergunta Igor Por que que as abelhas Conseguem entrar Em árvores Sem atrativo Em barrancos Sem atrativo Simples demais Responder essa pergunta Nas árvores Quando ela tem um oco Elas geralmente Tem resina Então a resina Que tem ali dentro Atrai as abelhas Para dentro desse oco Então é por causa disso Que pega Sem um atrativo A resina É muito boa Para capturar Na semana Da meliponicultura Empresarial Eu vou ensinar Isso também Bacana Perfeito Outra coisa Importante É o seguinte Como que elas Entram no barranco Barranco As abelhas Entram Porque ela não tem lugar Para ela ir Então é por causa disso Isso que ela sim Bacana Mas para a nossa isca Pet Como a isca Não transpira Não dá cheiro Não dá nada É importante Ter a utilização Do próprio Beleza Iguatubuna Pode ficar perto Da jataí Não Nenhuma abelha Pode ficar perto Da jataí Porque a jataí É muito territorialista Ela marca Os seus espaços Então isso é importante A jataí Ela tem que ficar Longe de todas As abelhas Ok O pessoal está perguntando Sobre deixar abelhas Passarem O inverno Dentro da isca Pet Isso pode? Pode Mas o que você tem que fazer Se sua região Faz muito frio Você tem que colocar Uma manta térmica Uma proteção térmica Na sua garrafa pet Se você não colocar Essa proteção térmica As suas abelhas Vão morrer congeladas Porque a isca Pet Meu prato Obrigado cara Deus te abençoe Pessoal Meu prato Pra você que quer aprender De abelhas Com ferrão É um amigo Que eu indico Tem um amigo Dulcia da abelha O Armindo Juno Tem o meu prato Tem também O meu amigo Tem minha luz Parceirão meu aí Tem também O Criando Abelhas São quatro caras Feras aí Pra você aprender Sobre o universo Das abelhas Com ferrão Bacana? Segue eles aí Pra você aprender Tudo sobre abelhas Com ferrão Show Pessoal Quem não se inscreveu Ainda na semana Da meliponicultura Empresarial Não perde tempo Tá? Porque já temos Quase Seis mil pessoas Inscritas Então entre aí Beleza? Árvores boas Pra instalar Isca Pet Simples demais Árvores em V Aquelas árvores Que faz um V Você coloca a isca No meio Árvores muito grossas É bom Você nunca pode Armar sua isca Pet Em uma árvore Que tenha um diâmetro Menor Que sua isca Pet Tem que ser um diâmetro Maior Que se não for Não pega Beleza? Show! Tem bananeira Bambu Árvores que produzem Muito resina Isso é muito bom Vamos lá Igor Por que o Floridio Não ataca As abelhas Muito boa Sua pergunta A abelha Ela forma Dentro da sua Colmeia Uma estrutura De cera Que é igual Um lambirinto Então na hora Que o Floridio Entra lá dentro Ele fica perdido Ele custa Achar um lugar Pra ele ir Então é por causa Disso que elas Não conseguem Tá bom? Pessoal Não tô aguentando Mais falar Já foi Já foi Quero agradecer A presença De todo mundo Fica tranquilo Que domingo que bem Vai ter Outra live Tá? A última live Esquenta Vai ser a segunda Live esquenta Pra semana Da meliponicultura Empresarial Que vai acontecer Dia 31 Sem ser nessa semana Na próxima Quarta-feira A partir do dia 31 Você vai aprender A criar abelhas Dentro de casa Da maneira Muito fácil Beleza? Muito obrigado Deus abençoe Guarde Ilumine Mas antes de encerrar Vamos encerrar Com chave de ouro Né? Vamos lá Fazer a oração Que Deus Não repara Bagunça aqui não Tá pessoal? Vamos lá Pai nosso que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha nosso Vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não os deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Amém Muito obrigado a todos Pela presença Deus abençoe E amém Até a próxima live Te espero Na semana Da meliponicultura Empresarial Tchau